Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mores, me deixando mais um vlog aqui no canal. Já deixa o seu like aqui embaixo, inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, que é PriscilaToyan23. Mores, hoje é sábado e o André acabou de ir no mercado com o pai dele e levou a Isabela, gente, porque ela tava aqui na... não, tava no quarto comigo e ela tava brincando no chão, né? Aí o André foi saindo pra descer lá no pai dele e ir no mercado, né? Aí a Isabela foi correndo atrás dele, correndo, tipo, engatinhando bem rapidinho, atrás dele foi até a porta e quis ir com ele, né? Aí ele pegou e desceu e tudo mais, depois subiu e pediu pra ele colocar uma roupinha nela e tudo mais, eu truquei ela pra eles irem no mercado. E nisso que o André saiu na porta, a Isabela já começou a chorar, tipo, você não vai me levar? Aí na hora que ele voltou, ela já foi dar um sorrisão, já foi pro colo dele correndo e já quis ir passear, gente. A Isabela ama passear, é a primeira vez que ela vai sair sem mim, né? Já foram, já, e vamos ver, na hora que ele voltar eu conto pra vocês como que foi e tudo mais. Aí eu estou aproveitando pra limpar a casa, né, gente, porque tinha uma louça gigante pra me lavar, consegui lavar a louça gigante, mas não gravei pra vocês, porque eu já tinha começado a lavar essa louça antes e eu nem ia gravar, e agora eu acabei de finalizar, limpei o fogão também, e aí eu falei, eu vou gravar um vídeo, porque agora eu vou lavar o banheiro. E eu acho que eu só gravei apenas uma vez na vida, eu lavando o banheiro aqui de casa, porque o banheiro é muito pequeno, gente, então, tipo, é meio difícil eu conseguir gravar e tudo mais, sabe? Porque é apertadinho. Mas, gente, o banheiro tá uma bagunça total, porque eu dou banho na Isabela aqui, troco ela aqui, então eu trago um monte de coisa pra cá, e aí deixei tudo aqui. Isso daqui é coisa de ontem, tá? Que ontem ainda eu não tirei as coisas, tem até uma calça minha ali, que eu fui tomar banho, deixei a roupa aqui, mas a gente tá uma bagunça. Uma bagunça, aí eu, misericórdia, preciso lavar esse banheiro. Aí eu vou lavar o banheiro e vou mostrar pra vocês. Não se assustem, mas olha a bagunça que tá. Tá muita bagunça e já tá na hora de lavar já o banheiro. Não se assustem, mas olha a bagunça e já tá na hora de lavar já o banheiro. Não se assustem, mas olha a bagunça e já tá na hora de lavar já o banheiro. Bom, gente, aí agora a Belinha fica aqui brincando. Olha lá. Mas é claro que ela não vai ficar só aqui no tapete, né? Ela vai pra casa toda. Mas aí já limpei o chão hoje, tem que limpar o chão todo dia, eu passo o pano. Aí, ó, a casa já tá limpa, graças a Deus. Eu tenho que guardar a loucinha, eu vou guardar a louça agora. Olha, gente, eu vou ter que fechar a porta. Olha, meu pai eterno. Não dá pra deixar a porta aberta. Sempre deixo ela fechada, mas hoje tá tanto calor. Eu falei, eu vou deixar aberta. Mas eu vou ter que fechar enquanto ela tá aqui, né? Eu vou ter que fechar. Porque senão, essa garotinha aqui vai correndo, né, mamãe? Aí depois eu vou dar um banho nela, gente. Ó, eu sempre deixo o chiqueirinho aqui pra poder guardar os brinquedos dela. E às vezes ela fica aqui dentro um pouquinho na parte da manhã. Mas bem pouquinho, porque ela não gosta muito, não. Aí agora eu vou... Tô guardando essa louça aqui. Aí eu vou separando os pratos. Aí daqui a pouco eu vou dar um banho nela. Aí eu mostro pra vocês. Esse prato aqui nem é meu. E é isso, gente. Eu vou guardar aqui. E já volto. Olha lá, gente. Lendo o livro? Ó, mamãe. Você tá lendo. Lê pra mamãe. É a fada dos doces? Como que é essa história aí? Sério? Que mais que aconteceu na história? Hein? Pode continuar lendo. A mamãe vai continuar o serviço aqui, tá bom? Ah, não. O que foi? Oxi. O que foi? Gente, eu tô quase terminando aqui de lavar a louça. Porque a Bela já tá ali, ó. Brincando nas gavetas. Olha lá. Caiu ali embaixo. Vamos ver o que ela vai fazer. Será que ela vai entrar embaixo do armário? Mamãe, pega pra você, meu Deus do céu. Eu vou pegar. Então, gente. Aí, aproveitando que eu tô terminando aqui, tô guardando os copos. Vou falando com vocês. A Bela tá passando por uma fase, né? Já tem mais de um mês já que ela tá passando por essa fase. Que é a fase angústia da separação. Já até conversei com a pediatra e tudo mais. O que é a angústia da separação. É uma fase dos bebês. Podem pesquisar aí pra vocês verem. E essa fase é tipo assim. Quando o bebê tá na barriga. Quando o bebê nasce e tudo mais. Vou falar da Isabela, tá? Tipo, quando a Isabela nasceu e tudo mais. Ela sempre achou que eu e ela era uma pessoa só. E todos os bebês acham isso, né? Tipo, que eu e ela era uma pessoa só. E aí, agora, como ela tá crescendo e tudo mais. Com uns oito, nove meses. É normal que os bebês fiquem assim. Porque ela tá descobrindo que ela é uma pessoa diferente de mim. Tipo, que ela é uma e eu sou outra. E que a gente pode se desgrudar, sabe? Então, ela... Então, ela tá descobrindo isso. E aí, toda vez que eu saio de perto dela. Ela começa a chorar e chamar por mim. Eu não sei se eu falei pra vocês. Mas no dia do mês-versário dela. Ela falou, mã, pela primeira vez. Então, ela chamou por mim pela primeira vez. No dia do mês-versário dela de nove meses. Ela já tá com mais de nove meses. Já tá com nove meses e meio já. E aí, depois, no dia seguinte. Ela falou, mã, mã. Então, gente. Agora, toda vez que ela... Ela já sabe chamar por mim. Então, toda vez que ela quer eu. Quer alguma coisa de mim. Ela já vem, mã, mã. Mã, mã. Ó. Aí, agora ela tá nessa fase. Já tem um tempo, né, mamã? Igual que tá nessa fase. Tem um tempo. A fase de... De descobrir que você é uma ou outra, né? Aí, gente. Pode estar... Pode estar eu e o André no quarto. Aí, eu vou... Eu saio do quarto. Venho pra cozinha pra pegar alguma coisa. Sei lá. Aí, ela já começa a chorar e chamar. Mamã... 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 Mamãe... 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 Qualquer dia eu vou conseguir gravar. Mamãe... 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 Papai... Papai... Agora é papai, né? É... Vamos tomar água? Ai, que água gostosa. Gente, daqui a pouco eu mostro pra vocês a bagunça que ela fez ontem à noite lá no quarto. Vou mostrar pra vocês. Mas antes de eu arrumar a bagunça lá do quarto, eu vou ter que dar um banhozinho nela. Mostrar pra vocês. Olha só, gente. Isabelinha fez tudo isso daqui ontem à noite. Tem brinquedo dela ali. Ela não quer saber de brinquedo. Ela só quer saber se tirar as coisas de dentro da cômoda. Olha a bagunça que ela fez, ó. Eu sempre deixo tudo organizadinho, ó. Bonitinho as coisinhas dela, ó. E aí, ela foi... Jogou tudo. Desdobrou tudo. E aqui eu tô guardando as coisas do acabados e usados pra eu poder gravar pra vocês, né? Aqui já tem coisas de três meses que eu usei com ela, né? Aí eu tô guardando aqui porque antes eu guardava aqui colônias, um monte de coisinha dela. Coisinhas pequenas também. Mas aí eu tive que tirar tudo. Colocar em outro lugar porque ela sempre abre a portinha sozinha e tira tudo que tem dentro. Aí eu falei, ah, então eu vou guardar aqui que ela pode jogar, que não vai quebrar, né? Pode rasgar à vontade, ó. E é o que ela faz mesmo. Agora, aqui, eu tava pensando em colocar aqueles negócios que a gente coloca aqui no cantinho pra poder travar a gaveta, né? Mas, gente, eu fico pensando, nossa, que dó, né? Agora que ela prendeu e tal, que ela tá se desenvolvendo, é um divertimento pra ela, né? Isso depois eu arrumo e tudo mais. Se eu posso arrumar e tudo mais assim, então deixa ela bagunçar. Depois, mais pra frente, se eu ver que tá muita coisa e tal assim, aí eu travo a gaveta. Mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Ela aprendeu agora, aproveita que ela tá se divertindo, né? Tadinha. Então, deixa ela brincar. Aí depois eu vou arrumar, mas só depois que eu der banho em outro. Oi, meu amor. Vem. Vem, mamãe. Fala, mamãe. 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 Vamos tomar banho? Vamos? Vamos tomar banho? Vamos, princesa? Gente, a Isabelinha decidiu mamar antes do banho. Eu vi que ela já tava irritada. Aí eu falei, ah, pode ser que ela queira mamar. Acertei. Quer mamar. Isso que tá de barriga cheia, viu, gente? Comeu um monte de coisa já. E tá aqui mamando. Aí daqui a pouco vamos estar o banho. When you're around I won't be trust when you're across Don't hesitate to call me back Cause I won't be there I won't look back Cause I won't look back I won't look back I won't look back I won't look back Cause I won't look back Gente, olha que bebê mais celosa e mais gostosa. Ô mamãe, que linda, celosa. Bom, gente, agora a Belinha já tomou banho E ainda temos o quarto pra limpar. Vamos ver o tanto de tempo que ela fica aqui no tapete. Aí o tanto de tempo que ela fica aqui Eu vou ir limpando o quarto Coloquei o desenho pra ela também Coloquei no mudo agora só pra poder falar com vocês E aí antes de tudo eu vou Já aproveitar que já bagunçou todas as gavetas dela Da cômoda Vou separar algumas coisinhas pra doação Das roupinhas da Isabela, né Tipo, que não serve mais e tudo mais Vou separar de algumas coisinhas aqui E já vou doar Porque, tipo, tudo que eu já separo eu já dou Sabe, pra quem precisa e tudo mais E ela tá indo pro chão E acabou de tomar banho, gente Vem cá, mamãe Vem no tapete Vem Tapetinho Então eu vou separando aqui Mostrando pra vocês conforme der, tá bom? Você quer se olhar no espelho? Eu quero olhar minha beleza, gente Eu quero olhar minha beleza É, quero olhar minha beleza A minha beleza Eu sou linda mesmo Eu sou linda É, a cor sou linda A cor sou linda Eu sou linda É, sou linda Eu sou linda Eu sou linda Fala, eu sou linda Tô linda Como faz pra ser linda assim, mamãe? Como faz? Bom, gente Tá tudo bagunçado, né Então vou separar Tipo, essa daqui ela ainda usa Essa daqui Tá um pouquinho apertado Não Será que é essa ou é a outra? Vou ter que experimentar Não lembro se era essa ou era a outra vermelha Que tava um pouquinho apertadinho Esse daqui já não serve mais Ó Esse boro aqui Já não serve Esse daqui também já não serve Esse daqui também não Esse daqui tem que vestir ainda pra ver Esse ainda tem que ver Esse daqui já tá apertado demais Esse daqui também já não serve mais Esse daqui tem que vestir pra ver Esse daqui serve Esse daqui serve também Esse daqui também serve 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 Esse daqui não vai mais usar Porque já usou no Natal E já tava apertado Tive que usar extensor de bode Esse daqui não mais Quer dizer, esse daqui serve Ainda serve 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 Então esses daqui ainda tudo serve Nela Esse daqui já tá quase perdendo Tem que usar mais ele Porque já tá quase perdendo Semana que vem já vou ter que tirar mais Filha, vem pra cá Mamãe Ó Então temos essa daqui Temos essas Tem algumas coisas da Bela Que eu gosto de guardar Sabe Pra ter lembrança E tudo mais Mas Vou mostrando pra vocês As calças Deixa eu ver Esse daqui Não me lembro Gente Não me recordo Deixa eu ver É, as que não servem mais Eu já lavei todas E aí eu já Já vou ter que separar Tá tudo aqui pra passar Tudo dentro dessa coberta aqui Tudo pra passar Aí eu vou ter que separar já Ai, gente Tô medo dela pegar o dedo aqui Nossa Vocês não tem noção Aqui Tem algumas também Que eu me lembro Hum Essa daqui Infelizmente Não serve mais Por causa do bracinho Será que era essa? Eu vou tentar Colocar ainda nela Pra ver se era essa mesmo Porque eu ainda Eu fico na dúvida Sabe Esse daqui Eu sei que não serve Esse ainda serve Serve, 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 serve Esse aqui Não serve mais Esses dois Eu tenho certeza Que não Que não serve mais É Esses dois É que eu tenho certeza Que eu vou ter de coisa Pra dobrar E passar Ai, gente Meu Deus Agora eu vou ver Umas aqui Que tá pra passar Ah, tem mais aqui Essas aqui Ainda tudo serve Ai Tudo serve ainda Ah, eu tenho que dobrar tudo Gente Agora eu vou ver Umas aqui pra passar Pra doação também Umas aqui Eu acho que eu fiz ? Umas aqui Umas aqui Umas aqui Gente, fomos para a igreja Olha só o look da Belinha A gente já chegou Da igreja, né, e tal Ó, já tá o cabelo Todo bagunçado Ei, mamãe, olha aqui que mamãe quer gravar você A mamãe quer morrer Não corre, não Vem cá, mamãe Ei, ei Que linda, meu amor Gente, você acredita que esse daqui é o brinquedo Favorito dela É o brinquedo que ela mais ama Ó, você pode dar qualquer um E ela quer esse Ela ama esse brinquedo Ó lá Eu não sei se é porque abre e fecha E coloridinho, ó Tá vendo? Ela prefere ele Ai, mamãe Que coisa mais linda Ó lá, gente Eu arrumei as gavetas Eu nem mostrei pra vocês, né Mas deixa eu mostrar, né Antes dela bagunçar tudo Arrumei tudinho, gente Como vocês viram E ela já quer bagunçar novamente Ainda tem roupa pra passar Tá tudo ali, gente Nossa Aí, ó Arrumei tudo ali Arrumei o barcinho dela Arrumei tudinho, ó Mas os brinquedos Sempre tem brinquedo Jogado no tapete, né Ó lá Já vai bagunçar, né, mamãe? Ó, ela fica com a língua pro avô, gente É muito engraçado A concentração dela, ó Eu já estou com a concentração, mamãe Ó lá Toda vez que ela tá concentrada E tá gostando do que tá... Olha, olha Meu Deus do céu Segura isso firme Toda vez que ela tá concentrada E gostando do que tá fazendo E ó o que ela faz Aí ela fica com a língua pra fora Ainda faltam algumas coisas pra organizar aqui em casa, né Mas é sempre assim Sempre falta alguma coisa Bom, gente Hoje é dia seguinte Eu só vim aqui falar pra vocês Que eu não acabei nem falando ontem Eu acabei esquecendo Como foi a Isabela sair sem mim Só com o André, né E o meu sogro Foi só por uns 20 minutos No máximo meia hora Se eu não me engano E, gente Ela não sentiu falta de mim Em nenhum momento Ela amou Sair junto com eles Aí depois até lá no mercado Meu pai chegou lá no mercado também E tudo mais E, gente Ela amou Sério Não sentiu falta de mim Quando foi hoje de novo Que o André Abriu a porta Ela já foi correndo atrás do André Achando que já ia sair de novo Ai, gente Muito fofinho Então ela tá amando passear Tá aqui no chão, ó Coloquei uma calça nela Mas já tá saindo a calça toda Pra ela não ficar raspando o joelho no chão, sabe Enfim Agora eu quero falar pra vocês Sobre uma novidade incrível, gente Que eu abri uma loja na Shopee, gente Sério Eu abri uma loja na Shopee Eu não tô acreditando nisso E no momento Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Pra vocês entrarem lá e conhecerem a minha loja Mas no momento Eu só tenho essas tiarinhas aqui Pra vender, ó No momento eu só coloquei essas tiaras Ó Eu tenho essas unidades aqui das tiaras E tá R$3,99 Gente, essas tiarinhas aqui R$3,99 Tá muito baratinho Que beijinho tá fazendo? Tá muito baratinho, gente As tiarinhas Então corre pra aproveitar E se você adicionar na sua sacola Na minha loja lá R$20,00 Tipo, se você comprar R$20,00 na minha loja Você consegue frete grátis, tá bom? E sempre vai ter cupons de desconto e tudo mais E eu vou sempre falar mais lá no Instagram Então, tipo, se tá rolando cupons de desconto na minha loja Eu vou colocar lá no Instagram pra vocês Então, tipo, quem me segue no Instagram Vai pegar promoção rapidão, sabe? Coisas novas Os produtos novos e tudo mais E... Mas no momento não tem como vocês, tipo Pegar um produto de cada coisa Pra dar R$20,00 Pra conseguir o frete grátis Porque eu só tenho as tiarinhas pra vender no momento Mas mesmo assim, entrem lá Seguem minha loja Lá no Shopping e tudo mais Pra vocês irem conhecendo E comenta aqui também Deixa aqui pra mim O que vocês querem ver na minha loja Que eu quero colocar mais produtos e tudo mais Então comenta aqui o que vocês querem ver Eu quero focar em coisas baratinhas Tipo, ó Sua tiarinha R$3,99 Eu quero focar em coisas tipo assim Então comenta aqui embaixo Tá? Que eu tô muito feliz, gente Então segue lá Me dá uma forcinha aí Compartilha com todo mundo Avisa todo mundo aí E minha filha sentando no banheiro Filha, sai do banheiro, mamãe Meu Deus, gente Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo O que você tá apontando? E um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, meus amores Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau